Seja parceiro do canal se inscrevendo aqui, depois aperte aqui do lado na engrenagem, marque aqui para receber todas as notificações do canal, dê ok e seja bem-vindo. Fala aí família, começando aqui mais uma gravação noturna, é, parece que Robson Conceição aí chegou a Salvador aí, o nosso lutador aí baiano, né? Vamos ver se eu consigo pegar algum flash aí em algum momento aqui na chegada dele aí, para mostrar para vocês. Claro que deve ter um aparato grande aí de segurança, né? Vamos ver se a gente chega a tempo de pegar alguma coisinha. Eu já desci por cá para poder, eu pensei que já não tinha passado. Olha o pessoal do esquadrão Águia. Voltando ali, a gente vai dar uma pequena contramão aqui. Os caras estão retornando para lá, o pessoal da... Os caras fecham tudo, né, cara? Olha lá quanta polícia, velho. Ali é a entrada de onde ele vai, pessoal. Olha o aericóptero lá em cima. Olha isso, velho. Quantas pessoas, quanta gente na rua, velho, para ver o cara, velho. Caramba, velho, deve ser ali, ó. Não vou entrar não, velho. Não vou entrar mesmo. Muita gente, muita confusão no trânsito. Sinto muito, mas eu acho que eu não vou entrar não, velho. Vamos tentar por uma entrada alternativa aqui. Vai ver se a gente dribla aí o número de pessoas na rua. Tá logo ali na frente, pessoal. Vamos ver se a gente consegue chegar mais um pouquinho perto. Olha lá, pessoal, o caminhão lá. Caminhão do bombeiro, não sei se é um mini trio. Olha o quanto de moto. Muita gente de moto, pessoal, acompanhando aí. Robson Conceição. Olha aí, imagina como não está a confusão lá embaixo de tanta pessoa, tanta moto. Olha só quantas viaturas. Olha isso, pessoal. Quanta polícia, cara. Quanta gente, quanta moto, galera filmando. E a polícia civil, a polícia militar. Que massa, velho, eu acho que está no mini trio. Vamos ver se eu consigo chegar mais perto. É o copo de bombeiro, não é o mini trio mesmo. Olha lá, o mini trio. Olha quanta gente, quanta moto. Olha isso, pessoal. Nossa, velho, é uma emoção. Olha lá ele falando. Estou cumprindo aí exclusivamente para vocês a chegada de Robson Conceição aqui em Salvador. Se eu não me engano, ele reside aqui nesse bairro. Vem fazer uma homenagem aqui, né, que foi nascido e criado. A polícia civil ali, a polícia militar, a cobertura aérea aí. Olha aí, galera. Estamos chegando muito perto aqui dele. Estamos muito próximos. Olha isso, é muita gente aqui. Muita buzina. Muita moto. Não dá nem para parar para olhar para trás. O menino ali mandou um salve. Mandou um salve aí. Helicóptero no ar. Olha lá, galera. Cobrindo aí exclusivo para vocês. Caralho, 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 caralho. Olha isso, galera. É muita moto. É muita moto. É muita moto. Muita fumaça aqui. O cara pipocou a moto aqui. O policial se assustou ali, puxou a arma. Não pode fazer isso. O cara puxou a arma ali, velho. Olha só, fecha aqui. Muita polícia, muita gente, muita moto. Galera aí, a turma aí. O cara foi focar ali na moto, dá um giro. O policial puxou a arma. Olha lá, porra. Olha lá, o mini trio. Olha lá, o corpo de pomeiro. Muita gente, muita moto. Olha isso, pessoal. A gente já foi ficando um pouco para trás. A maior agulhinha aqui já vai... Parando um pouco. Trazendo exclusivo aí para vocês, pessoal. Cobertura aérea ali também. O policial está meio invocado ali. Eu já vou procurar me encostar aqui. Eu vou lutar aqui. Eu já vou procurar me encostar aqui. Muita moto mesmo Olha lá, muita gente, muita moto Pessoal fazendo a festa aqui, comemorando aí a chegada de Robson Conceição Cobertura aérea ali do helicóptero Muita gente aqui mesmo, na festa aí Nossa, cara, muita moto, muita gente Muita moto mesmo, galera Então pessoal, vou finalizando o vídeo aqui Vou bater retirada Não dá, mas só chega perto Muita gente, não dá não Daqui eu vou recuar Se é que gostou aí, deixa a sua avaliação Se inscreve no canal aí se não for inscrito ainda Compartilhe o vídeo aí, beleza? E valeu, até o próximo vídeo Daqui eu vou voltar E valeu, até o próximo vídeo